Aê Subestúdio, essa eu duvido ela fica parada MC Wesley, DJ BL, é mais ou menos assim No baile bebe whisky, tequila e ciróque Combo de escobites para ir pro camarote Ela não dá PT, mas fica maluco Abriu a catuave e começou a jogar Joga, 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 joga bunda Joga, 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 joga bunda Desce, sobe, louca e maluca Faz o quadradinho e joga, 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 joga bunda Desce, sobe, louca e maluca Faz o quadradinho e joga, 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 joga bunda É mais ou menos assim No baile bebe whisky, tequila e ciróque Combo de escobites para ir pro camarote Ela não dá PT, mas fica maluco Abriu a catuave e começou a jogar Joga, 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 joga bunda Joga, 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 joga bunda Desce, sobe, louca e maluca Faz o quadradinho e joga, 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 joga bunda Desce, sobe, louca e maluca Faz o quadradinho e joga, 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 joga bunda Joga, 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 joga bunda Joga, joga bunda Joga, joga bunda Joga, joga bunda